A Império do Sol entrou na avenida com o Sama Enredo, Santo Antônio da Padrulha, município pioneiro do Santo Casamenteiro. E aqui ao meu lado, o Mestre Cachorrão, vestido de padre Mestre Cachorrão. Sim, foi uma escolha minha, eu venho falando do Santo Antônio, do Santo Casamenteiro, o Santo Antônio, as noivas e o padre, para complementar a festa. E como é que um padre fica à frente de uma bateria? Como é que é esse casamento do padre com a bateria? Bom, é uma coisa popular mesmo, então vamos embora. Essa minha bateria já me acompanha desde a Imperatriz do Leopoldino, onde eu era no Oriúdo ano passado, Mestre Bateria. Troquei de casa, mas eles continuam comigo. Obrigada, eu falei com o Mestre Cachorrão da Império do Sol. Clarissa Lima para a TVE, Carvalho 2015. Música Música